Vai continuar preso esse aqui e o outro mala que ajudou ele também. Douglas Fernandes vai chegar aqui comigo agora e vai atualizar. Douglas, você viu? Você viu esse vídeo? Sim, viu, Branquinho? Inclusive, eu estou aqui do lado do delegado responsável pelo caso, o doutor Trajano, que ele me trouxe mais informações que me deixou aqui muito abalado diante da covardia, como o Daniel Antônio acabou matando essas duas vítimas, né, delegado? Porque, boa noite, primeiramente, foi um depoimento informal, que possivelmente o Ministério Público deve usar durante todo o processo, mas teve um detalhe que o senhor contou para a gente, que a gente não mostrou ali, de que parece que, primeiro, a criança foi assassinada para depois a mãe ter sido morta. E o motivo ainda é muito grave. O senhor podia explicar para a gente? Primeiramente, boa noite para você. Boa noite para o apresentador, telespectadores. Então, a mulher, ela chegou em casa e ela foi assassinada a facadas após a criança. A criança, é uma situação bem pesada, gente, perdão. A criança havia sido estuprada e morreu enforcada. Posteriormente, ao chegar em casa, a mãe deve ter reparado a situação e foi assassinada a facadas. A gente ainda não sabe o contexto da motivação, a gente vai apurar ao longo do inquérito policial, mas a gente já sabe essa questão da ordem das mortes e é uma situação muito pesada. Demais, né, delegado? Inclusive, abalou toda a equipe. O senhor disse para a gente que há oito anos, né, está atuando aqui no estado de Goiás e não tinha visto um crime com tanta barbaridade e tanta frieza. Porque no momento em que ele confessa, ele é curto nas respostas e não dá tantos detalhes, né? Sim, sim. Na hora que a gente capturou ele, após ele, inclusive, ter tentado matar a equipe atropelada, a equipe atropelada, ele, na delegacia, demonstrou frieza, não tinha muito remorso. Aí, durante o interrogatório formal, já na presença do advogado, ele optou por ficar em silêncio. Só que ali, naquela conversa informal, a gente avisou até do direito ao silêncio a ele, mas mesmo assim, ele contou friamente o que tinha acontecido. Os dois passaram pela audiência de custódia, tanto o Daniel como o Alessandro, que supostamente teria ajudado a ocultar os corpos. A gente estava, inclusive, fazendo aqui, tipo um roteiro que poderia ter acontecido, porque o senhor agora vai intensificar mais as investigações. Mas começou a partir do momento do desaparecimento, na sexta-feira. Inclusive, nós temos um vídeo mostrando, né, a Juscelene, numa academia. A partir daquele momento que ela desaparece, o que aconteceu? Aquela conversa que a gente teve agora há pouco. Então, houve o desaparecimento dela, a polícia tomou ciência, não no aspecto formal, mas aqueles boatos que ocorrem na região do bairro da 22ª DP. Posteriormente, na data de ontem, perdão, na terça-feira, a prima da vítima foi até a residência, pegou as outras filhas da vítima, levou para casa e, no dia seguinte, foi até a delegacia e contou a situação da estranheza, que a mulher não poderia ter fugido e ter deixado as filhas. Então, a gente ali, com a experiência policial, a gente diligenciou até a residência do suspeito. Primeiramente, a gente falou com a equipe de Guapó, né, o mérito da equipe de Guapó também. O que vocês fizeram, pente fino, descobriram o aparecimento de dois corpos, de uma criança e de uma mulher em Guapó. Isso. Tinham dois corpos em Guapó. Aí a gente ligou confirmando, é uma mulher e uma criança? Aí confirmaram, sim, é uma mulher e uma criança. Na mesma hora, a equipe diligenciou até o local onde o suspeito reside, foi recebido ali quase atropelado, né, pelo quebrando o portão. A gente conseguiu efetuar a prisão. Posteriormente, a equipe de Guapó deslocou até o segundo local onde prendeu o comparsa. O comparsa, em princípio, foi autuado também pelos delitos de feminicídio e ocultação de cadáver, só que a gente ainda, durante o inquérito, vai apurar qual é a real participação de cada um, a motivação. Doutor, rapidinho agora, só para a gente encerrar, qual o próximo passo a partir do momento da prisão preventiva? Então, a gente vai finalizar o inquérito, a gente vai ouvir novas testemunhas, a gente vai esperar os laudos, porque, inclusive, tem a questão do crime contra a dignidade sexual, em que a filha foi estuprada, né? Então, a gente precisa disso para ele responder por mais um artigo. Muito obrigado, Pedro Trajano, que é o responsável por toda a investigação. Obrigado. É bom a gente destacar aqui também a agilidade de como as equipes trabalharam da Polícia Civil neste caso, que foi muito rápido. Inclusive, o doutor, conversando com a prima, falou assim, opa, peraí, o que está acontecendo? A menina diz, opa, isso não acontece, porque ele já trabalhou numa especializada de defesa das mulheres e sabe muito bem como é que funciona todo o esquema. A partir do momento em que ele desconfiou da história, aí sim, tudo acabou tendo esse desfecho, infelizmente, com a morte dessas duas pessoas, mas, pelo menos, o principal suspeito já foi preso. Douglas Fernandes, parabenize o delegado, parabéns para o pessoal da Polícia Civil, que nunca deixa a desejar. Parabéns mesmo, principalmente nessa investigação, que foi rápida, porque vai saber se esse cara não conseguiria fugir e dar no pé, e aí seria muito mais difícil pegar. Obrigadão, Douglas Fernandes, obrigado, delegado Trajano. Boa noite. Agora, pessoal, olha lá, aqui a cara do... Vou nem nomear esse tipo de coisa aqui, não. Inclusive, o advogado do Daniel Antônio de Carvalho, que é esse aqui, falou sobre traição, álcool, surto psicótico. Vamos assistir. O que ele passou para nós é o seguinte, que ele teve a informação de uma possível traição, que ele vinha relutando com isso desde janeiro, com um relacionamento conturbado, e foi a motivação do crime, foi a descoberta dessa traição. E aí, devido ao uso de álcool, ele, depois de um surto psicótico, ele cometeu o crime. Na sexta-feira à noite, e na terça-feira, que foi anteontem, ele quis dar fim nos dois cadáveres. A informação que nós temos dele, é que ele matou primeiro a mãe e depois a criança. Só que nós vamos esperar o resultado, tanto da perícia, para a gente saber a hora da morte de cada uma, e aí sim, a gente tem uma informação mais precisa. Mas o que nós temos dele, é que ele não cometeu o estupro, mas matou ali a criança, no momento que ele se sentiu apertado, vamos dizer assim, coagido com a situação. Sem depreciar o trabalho do advogado, até porque a advocacia é fundamental para o Estado Democrático de Direito, todo mundo tem o direito de ter um defensor, mas falar em surto psicótico, eu estou cansado de ouvir vagabundo, bandido, falar que estava em surto psicótico. Estou cansado, estou cansado. Ainda mais num caso como esse aí. Aí vim alegar possível traição, mesmo se tivesse, e não tem nenhuma evidência disso, mesmo se tivesse, ninguém é dono de ninguém, só o tapeia se estava traindo. Essa conversa é absurda. É uma tentativa de criar uma narrativa, até porque pelo que ele confessou para o delegado, o que ele fez de maldade com a menininha, nada, nada justifica. Nada, nada. Sem querer depreciar o trabalho da defesa. Mas chega dessa conversa fiada. Chega, estamos cansados.